Música 31 advogados disputam o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Três candidatos foram impugnados. A vaga é válida pelo 5º Constitucional, quando não é necessário concurso público. E o magistrado é escolhido por advogados e pelo governador. Para facilitar esse processo, os dados pessoais e currículo dos candidatos estão disponíveis no site oquintonline.com. A ideia de criar o site surgiu deste advogado. Para ele, essa é uma forma mais democrática para a eleição. A gente não queria que essa decisão dos eleitores fosse pautada simplesmente no fato de conhecer ou de ser amigo daquele determinado candidato. Cerca de 5.700 advogados ligados à Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas podem votar. Cada um escolhe seis candidatos. Os seis mais votados vão ter os nomes encaminhados à Corte do Tribunal de Justiça para selecionar três nomes. Desses três, o governador do Estado escolhe um candidato para ser o novo desembargador do Amazonas. Esse cientista político explica que os candidatos precisam estar aptos para concorrer e devem tomar cuidado com o excesso de propaganda eleitoral. Assim como existem as campanhas eleitorais partidárias nas eleições, a campanha na OAB também tem critérios muito sérios, muito rígidos e devem serem respeitados. Por exemplo, não abusar do poder econômico, não fazer cooptação, compra de votos. A votação para desembargador vai acontecer neste sábado. A escolha deve ser feita em um candidato qualificado para o cargo, que mostre potencial jurídico e tenha compromisso com a ética. Porque vai ter uma missão importante de julgar. E acima de tudo, e acima de tudo mesmo, tem que ter um compromisso com o Estado de Direito, com as leis desse país, com a democracia. Por isso, conhecer bem os 31 concorrentes é importante. Os eleitores acreditam que ter mais informações sobre todos os candidatos por meio do site, o Quinto Online, vai facilitar na hora do voto. Nesse momento em que nós temos que colher entre mais de 30 candidatos e eventualmente você não conhece todos eles do dia a dia. Então a importância da plataforma, eu creio que seja essa. Eu acho que isso é muito importante e muito relevante para esse processo eleitoral. Até para a escolha sobre qual posição os candidatos se alinham mais com os próprios advogados.